Música Previsão de pancadas de chuva nas áreas mais escuras que vemos aqui no mapa. Isso por conta da atuação da zona de convergência intertropical. Nas demais áreas, o tempo firme segue, sem previsão de chuva significativa, favorecendo então as áreas que estão colhendo safrinha. A temperatura máxima segue elevada, com previsão de 35 graus em Grupi, 31 graus em Cruzeiro do Sul e 30 graus para quem mora em Santarém. Música